Seja bem-vindo aqui, professor Dali Branche, primeiro vídeo de 2020, estou aqui no meu escritório, novo, aqui na Serra Gaúcha, e quero falar pra você sobre um assunto que, pra mim, foi muito importante na minha vida, na minha transformação pessoal, que é memória de futuro. Você sabia que todas as pessoas têm a capacidade de armazenar memórias? Eu sei que você sabe que nós armazenamos memórias do passado, principalmente quando existe um envolvimento emocional, existe sentimento envolvido. A nossa capacidade de gravar e registrar momentos emocionais é muito forte, então aquilo fica gravado no seu subconsciente. O interessante é que o seu subconsciente é um programa, é uma série de programações, e o seu subconsciente, ele domina, ele controla a sua realidade, a sua vida. Incrível que muitas pessoas nascem, vivem e morrem e não sabem disso. 95% de tudo que você faz, de todas as decisões que você toma na sua vida, são controladas pelo subconsciente. Interessante isso. Apenas 5% são direcionadas pelo seu consciente. Então o que eu quero te perguntar é, o que você tem feito realmente de diferente, pra que você alcance aquilo que você deseja na sua vida? Realmente eu tenho feito muitas decisões e muitas mudanças ao longo de 7 anos na minha vida, onde eu comecei uma grande transformação, que começou com uma busca contínua por autoconhecimento. E essa busca é contínua, incessante, infinita, porque é uma busca de conhecer a si mesmo diariamente. Então eu não cesso de estudar, de ler, de conhecer e buscar respostas, e trabalhar e aplicar na minha existência todos os dias. Memória de futuro. É comprofado cientificamente que você pode registrar uma memória sobre o seu futuro. A visualização. Você pode, da mesma forma que você sente em relação a algo que você viveu lá no passado, você também pode projetar algo lá no futuro e sentir como se já estivesse neste lugar. Como se você já estivesse fazendo aquilo que você almeja fazer. E quando você realmente sente, se sente naquele lugar, se sente realizando como se você já estivesse chegado lá, isso tudo faz muito, mas muito sentido. Isso é memória de futuro. Isso é uma técnica maravilhosa em neurolinguística, na qual você pode aplicar. E fazendo a seguinte pergunta, mas como que eu posso aplicar isso de uma forma prática na minha vida? Como é que eu posso fazer isso para que se torne algo real, algo factível? Primeiro, faça a seguinte pergunta. Qual seria a sua vida ideal? Escreva essa pergunta num caderno. Qual seria a sua vida ideal? Escreva tudo o que você pensar intuitivamente. Onde você estaria morando? Com quem você estaria? O que você estaria fazendo? O seu trabalho? Qual a quantidade de renda você teria? Coloque tudo isso no papel. E projete. Imagine. Visualize. Esse é um poder que você tem. Esse é um dom que você tem. Que foi dado por Deus. Que é o dom da imaginação. E no momento que você projeta na sua mente isso, você está criando uma memória de futuro. E a memória de futuro, ela só é registrada na sua mente, no seu subconsciente, quando você sente. Quando você sente, quando você sente que você já estava lá. Que você sente como se já estivesse realizando tudo que você projetou. Então, trabalhe essa técnica. Memória de futuro, diariamente. Responda essa pergunta. Qual seria a sua vida ideal? E imagine-se lá. Sinta-se lá. Sinta como se tudo estivesse acontecendo. Em detalhes. Escreva em detalhes. Isso faz muita diferença. Eu posso dizer com certeza pra você que isso é real. Porque aconteceu comigo. E tem acontecido comigo o tempo inteiro na minha vida. Sou muito grato a você. Sucesso. Um excelente ano. Prosperidade. E muita luz. Até a próxima.